Fala pessoal, sou o Wilson, vestibulando de medicina. Hoje eu quero conversar um assunto com vocês que é um pouco sério, tá? Após eu postar um vídeo, que foi esse, tá? Eu recebi bastante comentários mesmo e vi que bastante pessoas se identificaram. Muitos de vocês estudaram bastante ao longo do ano, mas vocês também caíram o desempenho de vocês com relação ao número 16 do ano passado. Eu sei que isso é triste, eu sei que isso é frustrante e é bem complicado mesmo. A partir disso, gente, infelizmente, eu vi muitos comentários lá de pessoas simplesmente dizendo que elas não querem mais fazer o segundo dia de prova porque elas perderam total esperança. E pessoal, o intuito do vídeo não foi aquele, tá? Eu não sei se eu passei essa visão, mas não, 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 não. Eu não passei uma visão de que eu queria desistir do curso de medicina, eu acho que talvez ali no final do vídeo eu devo ter falado assim, não sei se eu vou tentar ainda, mas não, tá? É, eu, assim, a minha prioridade ainda é passar em medicina, eu vou sim fazer esse segundo dia de prova. Por quê? Porque é uma coisa que eu preciso ver como é que eu vou me sair no segundo dia, né? É, logicamente, que depois do número de acertes que eu tive ali, as minhas chances pra passar, elas caíram, mas, mas tá tudo bem, eu vou, tipo, assim, respeitar o meu processo. Então, eu peço pra vocês que vocês também respeitem o processo de vocês, fechem esse ciclo aí. Pessoal, a gente já estudou o ano todo, a gente fez bastante simulato, a gente se dedicou, a gente quebrou a cabeça, teve dor de cabeça, chorou, sorriu. Aconteceram muitas coisas ao longo desse ano, então, assim, vai, vai lá fazer essa prova. Então, é, independentemente se o segundo dia é o pior dia pra ti, que tu já sabe que tu não vai tão bem, porque tu já tinha esperança de ir no primeiro dia bem melhor, com relação à redação, humanas e linguagens. Pode ser que o segundo dia seja o pior dia pra ti, e aí que as coisas complicaram mesmo. Mas, mesmo assim, vai, vai fazer a prova lá, pra te ver como é que tu vai sair. Porque, assim, se tu for tentar no ano que vem, é muito bom que tu tenha uma comparação, né, do que que aconteceu. Vai, vai, vai fazer a prova, por favor. Pode ser que nesse meio tempo aqui, da transição desse Enem pras notas, pode ser que tu mude de curso, isso não tem problema. Pode ser que tu queria pegar outro curso, tem SISU, tem FIES, aí tem ProUni, né. Tem vários sistemas que você vai poder concorrer depois, então, vai, porque isso vai te fazer bem, eu tenho certeza. Vou falar com relação a mim, talvez eu pegue um curso de letras, assim, né, que é pra eu ocupar a minha mente, a não ser somente o vestibular. Eu, talvez, eu pegue esse curso pra falar mais sobre redação, pra ter mais um pouco de propriedade, mas, logicamente, que eu vou continuar estudando pro vestibular. E, isso, assim, medicina ainda é uma prioridade pra mim, né, eu pensei também em ir atrás de um trabalho. E, assim, vocês podem me ajudar também, tá? Então, vocês podem me ajudar, por exemplo, se inscrevendo no canal, deixando o like, assistindo os vídeos, tá? Porque isso gera monetização pro canal e dá pra eu tirar uma renda. Então, assim, é isso. Eu tenho certeza que vocês, assim, falando pra quem se preparou mesmo, né, eu tenho certeza, assim, que você ficaria muito triste se você visse uma pessoa que estudou tanto ao longo do ano e ela desistisse. Por exemplo, sei lá, se eu não for mais fazer o Enem porque, simplesmente, eu fiquei muito triste e já tô desesperançoso. Isso não seria um pouco, poxa, o cara tentou, o cara estudou, ele se esforçou e aí ele não vai mais fazer essa prova, simplesmente vai deixar tudo pra trás. Mas, é, isso não é legal, assim, de verdade. É, eu ficaria muito triste mesmo se alguém chegasse aqui e falasse pra mim, eu não fui mais fazer o Enem porque, simplesmente, eu não tinha mais esperanças. Eu não sei qual é a situação na tua prova, mas tem TRI. A TRI, ela pode te beneficiar, ela pode, sei lá, te derrubar também. Mas, às vezes, um número baixo de acesso pode ser que garanta, sim, a tua aprovação, né, dependendo de como foi o teu desempenho ao longo da prova. E, pessoal, eu só queria pedir pra vocês não desistirem mesmo, de verdade. E, pra finalizar, eu queria agradecer a vocês por todas as mensagens que vocês deixaram naquele último vídeo. Eu li as mensagens lá, né, eu fiquei feliz que vocês, de verdade, não se importaram com o que aconteceu, né, pelo meu desempenho ter caído. Eu pensei que, sei lá, eu ia receber bastante crítica, mas, graças a Deus, foi totalmente o contrário. Então, é assim que eu posso falar pra vocês. Eu já pensei algumas vezes em desistir de medicina porque é um pouco desgastante, mas eu não desisti por causa do canal também, né. Não só por causa do canal, mas também por causa do canal. E, quando eu postei aquele vídeo lá, eu lendo aquelas mensagens, tipo, só confirmou aquilo que eu já senti, que a gente criou um vínculo aqui muito forte, um vínculo muito legal mesmo e, sei lá, que eu posso contar com vocês. Então, eu fiquei muito feliz com isso mesmo, muito obrigado. Vocês também me dão forças, né, pra eu continuar, porque não é fácil, não é fácil de verdade. E é isso, pessoal, muito obrigado mesmo. Se inscreve no canal, domingo agora eu vou comentar a palavra de novo e eu acho que vai ficar bem mais fácil pra eu falar o meu número de acesso, né, porque vocês também parece que não estão nem aí, tanto faz o que é que vai acontecer. Eu espero ir bem em matemática e natureza, eu vou, Jesus sabe que eu vou tentar, tá, como eu vi uma mensagem lá no vídeo. E, basicamente, é isso, tá, eu espero vocês nesse domingo agora, boa sorte a todos vocês e vão fazer a prova, por favor, tá. Eu espero vocês no próximo vídeo, até mais, tchau.